Item 16, processo 48.535.09.2011.61 Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, em face do AI 72 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização acerca do não atendimento do prazo de implantação das funções de transiente blocking nos terminais de Cochipó das linhas Cochipó, Barro, Duro, C1 e C2. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Entre 4 e 8 de julho de 2011, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade realizou fiscalização com o intuito de verificar o atendimento pela Eletronorte da recomendação constante no relatório de análise de perturbação do ONS nº 03.100.2006 para que fosse implementada até maio de 2010 a lógica de falhas em linhas de transmissão paralelas, ou seja, o transient blocking nos terminais de Cochipó e Barro Duro das linhas de transmissão em 138 KV, Cochipó, Barro Duro, C1 e 2, obra que tinha o objetivo de evitar o desligamento incorreto nas linhas em caso de falhas externas e cuja execução também fora prevista na Resolução Autorizativa 2040-2009. Em decorrência da fiscalização, foram identificadas duas não conformidades que motivaram a lavratura do alto de infração nº 072-2013, o qual aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 262.928,39, por se tratarem do mesmo fato gerador e as não conformidades identificadas pela SFE foram agrupadas para fim de aplicação da penalidade conforme o quadro a seguir. Então, no quadro a seguir, nós temos uma penalidade, uma notificação N1, que consiste no atendimento da recomendação da RAP, em seja uma penalidade de multa, no valor de R$ 262.928,39. Em 30 de setembro de 2013, a Eletronorte apresentou recurso contra o referido ao alto de infração, tendo a SFE mantido a penalidade aplicada e encaminhado o processo para apreciação da diretoria em 13 de janeiro de 2014. Em 27 de janeiro de 2014, o processo foi me distribuído. A pedido de minha assessoria, a PGE analisou o processo e emitiu o parecer nº 249 de 2014. em 24 de junho de 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo Eletronorte, fato de autoinflação 72 de 2013 da SFE. A procuradoria examinou os casos por meio do parecer 249 de 2014. Aqui, nesse parecer, examinamos as duas não conformidades identificadas, N2 e N1, entendendo que, de fato, elas estão caracterizadas como tipificadas no artigo 6º, inciso 1º da Resolução 63 de 2004, por deixar de observar o agente dos procedimentos de rede aprovados pela ANEL. A concessionária alega que a penalidade é desarrasoada e a procuradoria refutou essas alegações por entender que, de fato, a concessionária descumpriu as normas regulatórias concernentes, excedendo quase em dobro as reprogramações recomendadas. Então, entendendo por não ser acolhido esse argumento. Também afastou o argumento da necessidade de lei em sentido formal para aplicação de sanção, porque o nosso fundamento normativo de aplicação de penalidades são os artigos 2º e 3º, inciso 10, da Lei nº 9.427, de 1996. Com essas considerações, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A transmissora apresenta as seguintes alegações. Primeiro, não há razoabilidade na aplicação da multa. Segundo, inobservância do princípio da legalidade e equívoco na utilização da dosimetria. Sobre a suposta falta de razoabilidade na aplicação da multa, a Eletronorte alegou que, durante o tempo em que a recomendação do ONS não foi atendida, não ocorreu qualquer desligamento de equipamentos nas referidas linhas de transmissão que tenha sido provocada pela não instalação da função transient blocking. Além disso, a transmissora pondera que as recomendações foram atendidas em 31 de março de 2012, conforme pedido de reprogramação aceito pelo ONS. Além disso, a Eletronorte justificou a demora no atendimento à recomendação, como necessária para a observação do comportamento daquele específico sistema de transmissão, não havendo certeza, até 2011, de que a instalação da função era o melhor procedimento para o sistema. Outro sim, a recorrente defende que não havia obrigação de atendimento à recomendação do ONS, dado que, em seu entendimento, os procedimentos de rede estabelecem uma negociação entre os agentes de transmissão e o ONS, acrescentando que o ONS não aceitou os quatro pedidos de reprogramação da instalação da referida função. Quanto ao descumprimento do prazo estabelecido pela resolução 2040-2009, de 12 meses para a entrada da operação da função transient block, que terminava em 26 de agosto de 2010, A Eletronorte informou que houve comunicação ao ANEL, em 31 de maio de 2011, que a recomendação seria avaliada para agilizar a implantação das lógicas de falhas de linha de transmissão paralelas. Em análise do pedido de reconsideração, a SFE não acotou os argumentos apresentados, esclarecendo que as recomendações do ONS, constantes em relatórios de análise de perturbações, detêm caráter determinativo, por força do previsto no item 5.2 do submódulo 22.6 dos procedimentos de rede. Além disso, pondera a SFE que o item 6.4 do mesmo submódulo limita a quantidade de reprogramações possíveis para o prazo de atendimento de recomendações do ONS. E o fato do ONS não ter aplicado o regulamento definido dos procedimentos de rede não isenta a concessionária da não conformidade. Em seu parecer, a PGE concordou, na íntegra, com a avaliação feita pela SFE, concluindo que não houve irrazoabilidade ou ilegalidade por parte da SFE, não havendo, portanto, como esse argumento ser acolhido. Verifica-se no processo que, após três reprogramações do trabalho, para dezembro de 2007, dezembro de 2008 e de janeiro de 2009, e após o ONS ter solicitado a regularização da pendência em 2010, a Eletronorte foi taxativa ao informar ao ONS e reiterar para a ANEL que, por motivo de ordem financeira, não executaria a implantação do transidente bloco. A transmissora só alterou sua posição após reunião de esclarecimento realizada na ANEL, com a participação da transmissora e do ONS, quando comunicou que o atendimento da recomendação seria reavaliado posteriormente. Posteriormente, a Eletronorte enviou carta informando que faria a obra. Ainda que a obra tenha sido finalmente concluída no ano de 2012, graças a dificuldades causadas pela transmissora, o sistema ficou desnecessariamente exposto por mais de quatro anos ao risco de um novo desligamento indevido, que seria causado por uma fragilidade já detectada pela ANEL. Destaca-se que os procedimentos de rede prevêem um rito adequado para o tratamento de recomendação decorrente de relatório de análise e perturbações, permitindo ao agente de transmissão questionar a necessidade da obra e solicitar até duas reprogramações do ONS com a devida justificativa. Porém, isso não significa que haja uma negociação entre as partes. Quando não há aceitação por parte do ONS, cabe a transmissora cumprir, dentro dos prazos, as recomendações que devem ter um caráter determinativo, que visam a segurança operativa do sistema. Entretanto, a Eletronorte extrapolou em muitos os limites de argumentação, chegando a informar que não faria a obra, sem dar qualquer justificativa de caráter técnico, verdadeiramente ignorado a recomendação do ONS, situação que só mudou após a resolução de reunião com a ANEL. Considerando que, além das recomendações do ONS, a instalação da lógica de falhas em linhas paralelas havia sido prevista na resolução autorizativa 2040-2009, com prazo que também não foi cumprido pela Eletronorte, entendo que está suficientemente caracterizada a irregularidade que originou a penalidade. Sobre a alegação de inobservância do princípio da legalidade, a Eletronorte alega que o termo de notificação nº 111-2011 e os regulamentos utilizados não seriam meio hábil para impor a sanção, dado que a ANEL não poderia definir infrações para depois aplicar as respectivas penalidades. Segundo a empresa, não há lei em sentido estrito definindo as infrações e as respectivas penalidades a serem impostas pela ANEL. Assim, o papel da agência seria somente de aplicar as penalidades, ficando a competência para definição de infrações exclusivamente ao legislador. Sobre o tema de cunho e estritamento jurídico, a APGE se manifestou no sentido de que o poder normativo da administração pública abrange a possibilidade de se instituir sanções não previstas em lei, dentro dos limites das relações específicas das quais decorrem. Segundo a APGE, isso se observa nas relações que se travam entre a administração e os concessionários e pertencionários de serviços públicos, que demandam disciplina específica a ser definida pelo poder concedente e pelo órgão regulador. Acrescenta a APGE que, especificamente em relação ao setor elétrico, a Lei nº 9.427, de 96, otorgou à ANEL a competência para regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como estabelecer multas administrativas aos agentes do setor. Dessa forma, é em contexto a competência da ANEL para estabelecer normas regulatórias e fiscalizatórias, impondo, inclusive, sanções. Nesse rol de normas, claramente estão incluídos os regulamentos utilizados pela SFF na aplicação da multa. Sobre a dosimetria utilizada, a Eletronócio questiona o percentual de 10% atribuído à condicionante gravidade pelo risco a que o sistema foi submetido por mais de quatro anos. A recorrente argumenta que, como não houveram danos, não há o que se falar em risco associado. Portanto, só se realmente tivesse uma ocorrência, era que se justificaria a instalação desse equipamento. Tal argumento não tem fundamento, dado que não se confunde as condicionantes gravidade e danos para o serviço para o usuário. Para esta última, o percentual de 0% foi corretamente aplicado, dado que, por sorte, não ocorreram perturbações relacionadas à inexistência da função transiente blocking no período de atraso. Contudo, como avaliou a SFF, a exposição do sistema ao risco é, sem dúvida, razão suficiente para a avaliação da gravidade. Ainda sobre o condicionante gravidade, a Eletronorte apresenta outros argumentos visando a redução do percentual atribuído e a modificação do peso decorrente da contagem do tempo de atraso a partir das reprogramações autorizadas pelo INES ou a partir do prazo estabelecido na resolução de 2040. Entendo que, independentemente da referência considerada, o tempo de atraso foi excessivamente grande, não havendo motivos para alterar o percentual de 10% aplicado pela SFF. O peso de 50% para a condicionante gravidade é padronizado pela SFF e entendido como adequado, devido à sua maior importância perante as demais condicionantes consideradas na dosimetria. Por último, a Eletronorte pondera que o valor global da multa é excessivo, dado que, para implantação do desequipamento, teve um gasto total de R$ 88.107,92, bem menor do que o valor da multa. A partir do momento em que não são definidas condicionantes e enquadramento na infração, o cálculo do valor da multa segue critério de plenamento objetivo, obtendo o valor da multa em função de um percentual de receita anual da concessionária. Outro sim, não há vinculação direta entre as penalidades e os gastos que a empresa teve para implantar de forma atrasada a função transitante bloco. O vínculo se dá entre a multa e o risco ao qual o sistema foi submetido, enquanto a referida função não estava instalada. Adicionalmente, se a multa, por não implantar no prazo a função transitante bloco, fosse igual ou menor valor do que o gasto para implantar, a empresa teria reduzido o incentivo para a realização da obra. Portanto, entendo que o valor da multa aplicada, R$ 262.928,39, é adequado e não deixa de atender ao caráter educativo, que deve ter atividade de fiscalização, pois sinaliza à Eletronorte e às demais concessionárias de transmissão a importância de, no futuro, atender aos prazos estabelecidos pela ANS e pela ANEL na realização de obras avaliadas como necessárias para o bom funcionamento do sistema elétrico. Diante do exposto e do que encosta no processo nº 48.500-03509-2011, dígito 61, voto por conhecer e no mérito negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Brasil SA, em face do autoinflação nº 72-2013, lavrado pela fiscalização de serviços de eletricidade, mantendo a penalidade da multa no valor de R$ 262.928,39, que deverá ser atualizada conforme a legislação aplicável em discussão. Eu acho esse voto muito didático, porque, primeiro, a Eletronorte desconhecia que uma recomendação do relatório de perturbação do ANS simplesmente era apenas uma recomendação e não era para ser cumprido. Isso realmente causa espécie uma vez que a concessionária desconhece o regulamento. E, segundo, o questionamento ao valor da multa, porque se fosse muito mais baixo, possivelmente ela até fizesse a conta. Isso é mais fácil, é melhor receber a multa do que simplesmente implantar. E o risco ficou associado ao sistema, uma vez que essa função não foi implantada. E uma das alegações da Eletronorte é que, olha, como não houve nada, isso significa dizer que não seria necessário a implantação da função. Portanto, eu acho importante a forma como a ECFE tratou essa questão, porque dá uma sinalização, primeiro, que a recomendação do ANS, através do relatório de perturbação, visa salvaguardar o sistema em problemas futuros, de possíveis ocorrências. E, segundo, que se por acaso a Eletronorte tinha dúvida, eu acho que a partir de agora ela não terá mais dúvida de que essas recomendações efetivamente deverão ser cumpridas. Além disso, né, Revy, eu acho que ficou bem claro que a alegação do ANS dizer que não fez por ordem financeira uma obra de R$ 80 mil, agora ela está sendo penalizada por R$ 260 mil. Então, é uma sinalização bem importante que é o seguinte, em muitos dos casos, preferiam não fazer a obra a tempo, porque sabiam que a multa seria um valor pequeno, então pagaria-se a multa. Nesse caso, mostrou que nós temos como aplicar uma penalidade que por si só é muito maior do que o valor da obra. Então, faz com que a empresa, eu acho que não só ela, como as outras, peçam atenção, é que seria muito mais prático aplicar os recursos para fazer as obras do que pagar uma multa. Em votação, eu... Voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., em face do Auto de Infração nº 72 de 2013, lavrado pela Superintestruticalização de Serviços da Eletricidade, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 262 mil 928,39, que deverá ser atualizada conforme a legislação aplicável. Próximo item. Entendeu?